Você desviou-se do caminho que ao céu te conduzia Pelos prazeres do mundo a salvação você trocou E sabes que a vida no mundo é tão triste Que a paz e o perfeito amor não existem Mas saiba que Jesus Cristo ama você E de braços abertos quer te receber Por que deixar Jesus de lado se ele morreu por seus pecados Por que viver em dessas trevas se ele é a luz Por que seguir outros caminhos que é tão errantes e vazios Se existe amor nos braços meigos de Jesus Falar pra você que Cristo salva não é mais necessário Que ele liberta e cura, que da nova vida não é preciso falar Você bem sabe disso, pois há muitos palavras As novas de salvação sempre anunciavam Mas uma coisa apenas não deve esquecer Por que deixar Jesus de lado se ele morreu por seus pecados Por que viver em dessas trevas se ele é a luz Por que seguir outros caminhos que é tão errantes e vazios Se existe amor nos braços meigos de Jesus Por que seguir outros caminhos que é tão errantes e vazios Por que seguir outros caminhos que é tão errantes e vazios